Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor Tem dessas fases mais e é bom para fazer as pazes mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor Tem dessas fases mais e é bom para fazer as pazes mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Brigas nunca mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Frigas, nunca mais Música E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo Um medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do pintão A minha casa Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira mar O sol já vai caindo e seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai em cor e se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo É o suficiente Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Boa noite Prazer enorme Estar aqui hoje, essa noite Fazendo esse show Pro Blue Note Lives pela arte Especialmente essa noite Porque a gente está homenageando O nosso queridíssimo maestro Tom Jobim É uma live de aniversário Aniversário do Tom Jobim E Jacques e eu estamos aqui Fazendo esse repertório que a gente adora E teremos também participações Super especiais Que ao longo dessa noite Vocês vão entendendo Começamos com fotografia E vamos seguir agora com as praias desertas Uma canção que a gente gravou Junto com o Sakamoto No disco Casa As praias desertas continuam Esperando por nós dois A esse encontro eu não devo faltar O mar que brinca na areia Está sempre a chamar Agora eu sei que não Posso faltar O vento que venta lá fora O mato onde não vai ninguém Tudo me diz Não podes mais fingir Porque tudo na vida Há de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim As praias desertas continuam Esperando por nós dois E você está sempre assim Tira a voz E você gosta de você E você gosta de mim E você gosta de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As Praias Desertas, Tom Jobim Tom Jobim com Tom Jobim Uma das primeiras composições dele Não posso deixar de dizer Nós estamos aqui Na nossa casa fazendo Essa live Enfim, estamos de quarentena Há tanto tempo E a quarentena serviu de certa forma Para a gente Sei lá Como é que se diz Exercitar Essa forma de fazer música Mais acústica Que nós começamos a fazer Durante esse tempo E temos desenvolvido isso Agora, a próxima música que a gente vai fazer É uma música muito especial também para a gente Nós também gravamos nesse disco Casa E há uma composição incrível Do Tom Jobim Com a parceria de Chico Buarque Que eles fizeram num festival E foi, enfim, aquela história toda De uma avaia enorme E ao mesmo tempo Uma música lindíssima E que tem tudo a ver Com esse momento agora Que a gente está vivendo Vou voltar Sei que ainda vou Voltar Para o meu lugar Vou E ainda vou Que eu hei de ouvir Canta Uma sabiá Cantar O meu sabiá Vou voltar Sei que ainda vou Voltar Vou deitar Vou deitar A sombra De uma palmeira Que já Não há Colher a flor Que já Não dá E algum amor Talvez possa espantar As noites Que eu não Queria E anunciar O dia Vou voltar Vou voltar Vou voltar Sei que ainda Vou Voltar Voltar Não vai ser em vão Que fiz Que fiz Tantos planos De me enganar Como fiz Enganos De me encontrar Como fiz Estradas De me perder Fiz de tudo E nada De te esquecer Eu queria dizer Que o Tom Que é a nossa Grande luz E o Chico Buarque Também Visionários Falam Vou voltar E Eu Toco essa música Acho que a Paula Canta Pensando em voltar Ao nosso Brasil Que a gente Tanto ama Sem pandemia E sem outras Coisas Sem outros Fatores Negativos Que Que mancham Aquela imagem Que a gente Sempre teve Do Brasil Tão lindo E queria dizer Que Queria agradecer Também ao Blue Note Por abrir Essa janela Esse espaço Para a gente Se manifestar E lembrar Vocês que estão Assistindo Que existe Um QR Code Que leva Que possibilita Vocês Fazerem Contribuírem Com o ingresso Solidário E que Para todos nós Que fazemos arte É bastante importante Agora Comerciais A parte Vamos continuar Com a arte E vamos Convidar O nosso Querido Lucas Nunes Que tem Passado Aqui A quarentena Com a gente Pois é Exatamente O que eu estava Comentando Que De certa Forma Essa interação A gente Lucas estava Aí Sempre Lucas É namorado Da Dora Nossa filha E de repente A gente nunca Tinha feito Música Juntos Agora Estamos Fazendo um monte De música Juntos Isso É um Lado Bacana Mas a gente Também podia Fazer Música Juntos Soltos Por aí Pelo Pelo Mundo Mas então Gente Vamos continuar Com o nosso Querido Tom Jobim Música Eu quis Amar Mas tive Em medo E quis salvar Meu coração Mas o amor Sabe um segredo O medo pode matar O seu coração Agua de beber Agua de beber Agua de beber Camara Agua de beber Agua de beber Camara Tinho vada Tinho da vadeio Tinho vada Tinho da vadeio Tinho vada Da iuda Da iuda Tinho vada Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais para um coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu tenho vada, eu tenho dava, eu tenho vada Eu tenho dava, eu tenho vada Eu tenho vada Eu tenho vada Eu tenho dava, eu tenho vada Eu tenho vada Eu tenho vada Como é bom Tom Jobim, né? O Tom sempre inspirado. E essa próxima música fala sobre o que ele gostava de falar. Falando de amor. Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, Eu te juro, te daria, se eu pudesse esse amor, todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Vem ouvir esse segredo, escondido num choro canso. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor. Chora flauta, chora pinho, choro eu até o cantor. Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Quando passas tão bonita, Nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita. E eu me esqueço até do futebol. Vem depressa, vem sem medo. Foi pra ti, meu coração, que eu guardei esse segredo. Escondido num choro canção. Lá no fundo do meu coração. Sei sagado. E eu me esqueço até do futebol. E eu me esqueço até do futebol. Vou dizer com certeza. 1, 2, 1, 2, 3, 4 A insensatez que você fez Coração mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado 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 Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Ninguém semeia vento Desarrasa em mim Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque que não Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Eu e a Paula Participamos da banda do Tom Durante dez anos ou mais Que vem no Brasil E no mundo, né? É, e no mundo E a gente sempre fica muito emocionado Com o respeito que ele recebe no mundo inteiro Onde a gente viaja, onde a gente vai As pessoas têm uma paixão Um apreço Dão importância enorme a ele A cultura brasileira Então nós somos eternamente gratos Ao grande mestre Tom Jobim E agora a gente vai fazer uma música de Tom Jobim Assim como essa, Insensatez Tom Jobim E o grande poeta O poetinha Vinícius de Moraes Um morro não tem vez E o que ele faz Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando darem vez ao morro Toda cidade vai zambar O morro não tem vez E o que ele faz Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando darem vez ao morro Toda cidade vai zambar Morro pede passagem O morro quer se mostrar Abram alas pro morro Tamborim vai chamar É um, é dois, é três É cem, é mil A batucar O morro não tem vez Mas se derem vez ao morro Toda cidade vai zambar Toda cidade vai zambar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, Dindy Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindy Fica, Dindy Olha, Dindy E as águas desse rio Onde vão, eu não sei E a minha vida inteira Esperei, esperei Por você, Dindy Que é a coisa mais linda Que existe Você não existe, Dindy Deixa, Dindy Que eu te adore, Dindy Que é a coisa mais linda Oh, Dindy Que eu te adore, Dindy Dindy Que eu te adore, Dindy 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 A felicidade é como Uma gota de orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como Uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar Na quarta-feira Tristezas não tem fim Felicidade sim Tristezas não tem fim Felicidade sim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo por favor Pra que ela acorde alegre como o dia A felicidade Oferecendo beijos de amor Tristezas não tem fim Felicidade sim Tristezas não tem fim Felicidade sim A felicidade é uma coisa boa E tão delicada também Tem flores e amores de todas as cores E ninhos e passarinhos, tudo de bom ela tem E é por ela ser assim tão delicada Que eu trato sempre dela muito bem Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Fim E agora eu gostaria de convidar para participar aqui dessa festa O queridíssimo Paulo Jobim Que além de ter tocado com a gente na Banda do Tom Todos aqueles anos A gente ainda fez um quarteto Jobim Morelembau Convidamos o Daniel Jobim também para participar E foram muitos anos de música boa aí pelo mundo Viajamos a beça É um prazer enorme estar agora com o Paulinho A presença dele com a gente Nessa nossa homenagem É só eu sei Quanto amor eu guardei É só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que o mundo não vê O amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você O amor que chegou para dar O que ninguém deu Você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonita de mim Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim E você sempre foi só de mim É só eu sei Quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você É só tinha de ser com você Havia de ser com você Havia de ser com você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que a gente não vê O que chegou para dar O que ninguém deu pra você É você que é feito de azul É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de você Eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim 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 Agora, pra fazer essa música Superespecial Eu queria chamar aqui A Maúcha Adnê E o Lula Galvão também Que vai tocar violão com a gente Maúcha é minha amiga De muitos e muitos anos Muito antes de a gente cantar Na banda do Tom A gente fazia parte Do Céu da Boca Que foi o começo De toda a história Pra gente chegar Até onde nós chegamos agora Céu da Boca Depois Tom Jobim Enfim E o mundo Então, Maúcha querida Vem cantar com a gente Passarim quis pousar Não deu voo Porque o tiro partiu Mas não pegou Passarim me conta Então me diz Por que é que eu também Não fui feliz Me diz o que eu faço Da paixão Que me devora o coração Que me devora o coração Que me maltrata o coração Que me maltrata o coração E o mato que é bom O fogo queimou Cadê o fogo? A água apagou E cadê a água? O boi bebeu Cadê o amor? Gato comeu E a cinza se espalhou E a chuva carregou E a chuva carregou Cadê meu amor? Passarim Passarim quis pousar Não deu voo Passarim quis pousar Não deu voo O que o tiro feriu Mas não matou Passarim me conta Então me diz Por que é que eu também Não fui feliz? Cadê meu amor? Minha canção Que me alegrava O coração Que me alegrava O coração Que iluminava O coração Que iluminava A escuridão Cadê meu caminho? Água levou Cadê meu rastro? A chuva apagou E a minha casa O rio carregou E o meu amor Me abandonou Voou, voou, voou Voou, voou, voou E passou o tempo E o vento levou Passarim quis pousar Não deu voo Porque o tiro feriu Mas não matou Passarim me conta Então me diz Por que é que eu também Não fui feliz? Cadê meu amor? Minha canção Que me alegrava O coração Que me alegrava O coração Que iluminava O coração Que iluminava A escuridão E a luz da manhã O dia queimou O dia queimou Cadê o dia? O dia envelheceu E a tarde caiu E o sol morreu E de repente escureceu E a lua então brilhou Depois sumiu no breu E ficou tão frio Que amanheceu Passarim quis pousar Não deu voou Voou, voou, voou Voou, voou Oi Paula, Jaquinho Queridíssimos Quero agradecer A vocês Por esse convite Tão amável De participar Dessa homenagem Linda ao nosso Tom Especialmente Com essa música Passarim Que tanto marcou A banda nova E os incríveis momentos Que a gente passou Naquela década De banda Junto com o Tom Então um beijo enorme Para vocês Para a Dora também Para o Lucas E para o Lula Galvão Que fez esse belo violão Muito obrigada Tudo de bom Para todos vocês Bom, agora A nossa última Participação especial É um cara incrível Além de um compositor Maravilhoso Um cara muito legal Que a gente gosta muito E o Tom Jobim Também gostava muito Dele E ele fez um arranjo Especial para essa música Que nós vamos tocar Marcos Vale Chegou Sorriu Venceu Depois chorou Então fui eu Quem consolou Sua tristeza Na certeza De que o amor Tem dessas fases Mais E é bom Para fazer As fases Mais Depois Depois fui eu Quem dela Preciso E ela então Me socorreu E nosso amor Mostrou que veio Pra ficar Mais uma vez Por toda a vida Bom é mesmo Amar em paz Brigas nunca mais Tchau 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 Música Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases mais E é bom para fazer as fases mais Depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu e o nosso amor Mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Obrigada, Marcos. Obrigado. Agora eu gostaria de chamar de novo para tocar com a gente o querido Lucas Nunes. Queria aproveitar também e agradecer ao Lucas por estar tocando esse violão maravilhoso com a gente esse tempo todo. Obrigado, eu que agradeço. E também fazendo esse som, que o Lucas também é um super técnico e está arrasando aqui fazendo esse som. E Dora Morelha Embal também. Eu queria aproveitar e agradecer também ao pessoal do Blue Note por esse incentivo à arte, que é super importante. E agradecer também à Regina Oreiro, que foi uma das idealizadoras desse projeto Lives pela Arte do Blue Note. Bom, já que você está falando do Blue Note, eu queria relembrar aos ouvintes e aos espectadores sobre esse QR Code, em algum lugar desse vídeo aqui, que vocês podem acessar com o seu celular. E, para quem tiver dúvida, tem o link aí também na descrição do vídeo. Tem o link para vocês poderem contribuir com o seu ingresso solidário. Vai deixar todos nós muito felizes. Então, vamos seguir. Vamos lá. Está terminando o show. Que pena. Vai, minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos A nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim E carinhos sem ter fim Vai, 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 vem É bom Vai, vão Vai, 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 vem Não há paz Não há beleza É só Tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você longe de mim Vamos deixar esse negócio De você viver sem mim Maravilha E eu também quero agradecer A vocês, queridos amigos Que participaram hoje com a gente Paulo Jobim Luísa Maria Luísa Jobim Maúcha Adnet Paulinho Braga Lula Galvão E Marcos Vale E foi assim Muito obrigada Vocês participarem Nosso convite Participar dessa festa Dessa homenagem Porque janeiro É mês de aniversário De Tom Jobim A gente tem que sempre comemorar E comemorar com música Com a música dele Viva Tom Jobim É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol Peraba do campo É um nó na madeira Cangá, candeia É uma tita pereira Madeira de vento Tombo da ribanceira Mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da madeira É a viga, é o vão Festa da cumbieira É a chuva, chovendo É conversa, ribeira Nas águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pé da de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato É uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto um desgosto É um pouco sozinho É um estrépe É um prego É uma conta É um conto É um pingo pingando É uma conta É um conto É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da picada É a garrafa de cano Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É o resto de mato Na luz da manhã São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida Está no teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Ao Édra In In Isto Oco Oco In Aço Hidro Ida Ó Oite Ót Aço Ót São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É a padato Veia 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 Te viri Vô Pabararô Pabararô Pabaradão Obrigado Obrigada Boa noite Viva Tom Jobim Tristeza Não tem fim Tristeza Não tem fim Feliz Felicidade Sim A felicidade É como a gota De orvalho Numa pétala De flor Brilha tranquila Depois de leve Oscila E cai como uma Lágrima De amor A felicidade Do pobre Parece A grande ilusão Do carnaval A gente Trabalha O ano Inteiro Por um momento De sonho Pra fazer A fantasia De rei Ou de pirata Ou jardineira Pra tudo se acabar Na quarta-feira Tristeza Não tem fim Felicidade Felicidade Sim Felicidade Tristeza Não tem fim Felicidade Sim Felicidade A felicidade É como a pluma Que o vento Que o vento Vai levando Pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento Sem parar A minha felicidade Está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo Por favor Pra que ela acorde Alegre com o dia Deрушita Oferecendo Beijos De amor Tristeza Não tem fim Felicidade Sim Tristeza Não tem fim Felicidade Felicidade Sim Felicidade A felicidade é uma coisa boa E tão delicada também Tem flores e amores de todas as cores E ninhos de passarinhos, tudo de bom ela tem E é por ela ser assim tão delicada Que eu trato sempre dela muito bem Tristeza não tem fim 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 Tristeza não tem fim